Estrela Tete Até bater na massa Do Hulk que amassa O celular em MG Tá voltando a respirar Meu TL3 do Bahia Peitos cria de BH Teve até um gol contra Cano que é isso rapá? Superman tomou uma goça O aço vai enferrujar E teve pau lá em Curitiba Furacão deu uma virada linda O coitá com a sua rabinha ardida Foi de arrastar Cap sem pena desceu-lhe a bica Mesmo sem sua joia preferida Muda a conta pega o cria Do Lil Rock nem precisa Dois talks de grande porte Foi um jogaço Mas o Mengão morreu pro Imortal O Flá começou forte Mas a esperança Em dez minutos foi pra nunca mais Quero saber coisa ruim Da onde já estavam cheios de marra Tomaram de virada O Imortal meteu-lhe a traulitada Sem o crack da dentada Pra não ficar sem graça No Flú em Goiás Que jogo, partida, loucaça Andou o jogo do Goiás Depois disso foi baile O Mil Flú enfiou Logo cinco com Keno, a Maçano E o Ares é crack E o Santos respira Depois da vergonha Coríntiba é só desespero O garoto da vila é quem crava Mais uma pro coxa afundar no poeiro Foi em Coríntia Foi em Coríntia, deu um som no maneiro Chora, Messi, que o gol te arrumeiro O desfecho foi uma coisa rara Didi de irmão ganhando, enfim Joga, 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 joga De nós esse é a Lampadrick Foi mais um show do Cic Com o Ras no Cruz Maltino Oh Vasco, eu já vi esse filme E o fim é sempre triste Foi um sacode Pobre São Paulo O soberano tomou pau do pau Tomaram cinco sem dó Só na poupança Pra acabar com a crise dos rivais Acho que o Abel escalou o Boeing Voaram sobre os cara É gol que não acaba E a corda tricolor São seis, meu parça Depois dessa caulada Cês saíram de maca